Oi gente, vocês já devem estar sabendo da tragédia que está acometendo a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo falando e trazendo detalhes das últimas coisas que aconteceram lá. Mas eu queria retomar nesse vídeo uma reflexão que eu deixei no final daquele outro vídeo. Uma reflexão sobre sacrifício. No final daquele outro vídeo, esse vídeo de hoje, vídeo anterior a esse, eu termino o vídeo e muita gente, eu sei disso, eu tenho os dados do YouTube, eu sei que muita gente não vai até o final dos vídeos. Eu reflito sobre o fato de que no Natal eles comemoram o nascimento, se comemora no Brasil, nós comemoramos em nossas casas, com nossas famílias, o nascimento de uma pessoa, o Salvador, que trouxe uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, de amor ao próximo, e que tem como elemento central a ideia de ter se sacrificado por nós. Se você acredita nessa narrativa, se você acredita nessa narrativa, se você... Eu não quero abordar a fé das pessoas, mas o fato é que as pessoas comemoram isso. E eu acho terrivelmente irônico, é uma coisa assim, realmente de uma contradição assustadora, de ter sido justamente no período do Natal e do Ano Novo, que essa pessoa que foi capaz de sacrificar a própria vida, e que a maioria da população brasileira, que é cristã, e que diz adorar essa pessoa e celebrar o nascimento de Jesus, tem escolhido esse momento para mostrar exatamente o oposto do que essa pessoa, do que o Salvador, para todos os cristãos, teria defendido. E por que eu quero dizer isso? Porque elas foram incapazes de sacrificar, não a vida, porque ninguém está pedindo isso, foram incapazes de sacrificar um momento de diversão, de distração, de lazer... Para poder preservar a vida do semelhante. A mensagem de Cristo fala, ame o outro como você ama você mesmo. E todos nós temos um poderoso instinto de sobrevivência, de querer preservar a nossa própria vida. Então, se deduz que se as pessoas amassem o outro como se amam, teriam ficado em casa, teriam respeitado o distanciamento social, teriam não realizado aglomerações no Natal e no Ano Novo, teriam, portanto, paralisado a propagação do vírus. Se de fato praticassem com ações o que dizem de gogó acreditar. É muito fácil se dizer e acreditar em mensagens bonitas, altruístas, generosas. É fácil, falar é tranquilo. É mais difícil fazer. É mais difícil praticar. Porque exige um elemento de sacrifício. Nesse caso, as pessoas teriam que sacrificar o lazer, teriam que sacrificar o prazer de estar com outras pessoas. É ótimo estar com outras pessoas. Eu adoro. Vocês, com certeza, provavelmente gostam também. Não é? Mas eu, minha esposa, nós não fomos pra nenhuma festa. Fiquemos eu, minha esposa, a minha sogra e minha avó. A minha avó não, a avó da minha esposa. Quatro pessoas. Todas se locomoveram pra casa da avó de Débora com máscara e passamos álcool spray no corpo todo antes de entrar na casa da avó de Débora. E foi essa reunião que a gente fez no Natal e no Ano Novo. Mas muita gente não conseguiu fazer uma reunião pequenininha com todos, com toda a proteção. Não. Muita gente teve que fazer festa, aglomeração, teve que participar de bebedeira, teve que ir pra boate, teve que ter mega festa. Muita gente não conseguiu sacrificar nem um pouquinho no momento do Natal e do Ano Novo. Teve que ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que queria. E aí eu fico me perguntando que forma de desrespeitar, de desonrar, de fato, a figura que professa adorar. Não poderia haver demonstração maior de desonra a essa figura. Porque Jesus estava pronto pra morrer pelo seu povo. Ele estava pronto de sacrificar ele próprio. Em nome do povo dele. E em nome de todos nós. Assim conta a narrativa bíblica. E no entanto, essas pessoas em Manaus, aqui em Salvador, em outros lugares do Brasil, em alguns lugares do mundo, mas especialmente eu quero tratar do Brasil, não estavam dispostos a sacrificar nem um pouquinho do lazer. Nem um pouquinho do momento de prazer de estar com os outros, de comer o que quer comer, de se empanturrar, de beber álcool, de participar de festas. Não estavam dispostos a isso. E mais, estavam dispostos, porque sabiam, a participar de tudo isso, sabendo, sabendo que isso e essa atividade poderia levar à morte de outras pessoas. Existem pessoas que morreram em Manaus e em outras partes do país, porque tiveram pessoas que fizeram isso. Que foram a esses eventos e que se contaminaram e voltaram pra casa e às vezes contaminaram pessoas que não saíram de casa. Tem esse detalhe também. Muita gente que respeitou as medidas de isolamento foi contaminada por pessoas que não respeitaram, voltaram infectados e agora não tem nem mais lugar pra onde colocar os corpos lá em Manaus. Eu acho que eu não conseguiria pensar em uma forma mais equivocada de você honrar a figura que você diz adorar. A forma mais correta de você honrar uma mensagem cristã, uma mensagem de alguém que dizia Ame o outro como você ama você mesmo. Ofereça outra face. Perdoe Não julgue Para não ser julgado Olha as mensagens de Jesus Perdoar Não julgar Amar Essas são as mensagens centrais Existem outras, a gente poderia até discutir aqui Eu não sou especialista no assunto, mas o que eu conheço Do que eu conheço Essas são as mensagens principais E são mensagens muito boas Mas infelizmente A nossa população Boa parte dela Não digo toda, não estou falando de todo mundo Mas uma parte significativa da nossa população É triste reconhecer isso Prefere professar esses valores do que praticá-los E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto Eu torço para que essa experiência faça a gente defender a prática desses valores E não apenas O gogol Não apenas falar Bem Eu sou André Teixeira Jacobina Você está na nova máquina do tempo E a gente se vê em breve Em um outro vídeo E se eu te deprimir um pouco nesse vídeo Eu peço que você compartilhe com pessoas Da sua família Dos seus amigos Dos seus conhecidos E diga para eles Olha É preferível Ficar um pouquinho triste com a verdade E mudar Do que continuar repetindo A atitude Que faz essa verdade ser repetida no futuro Um abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau